Bom, você aí de casa já percebeu, a Viviane Novaes está aqui ao meu lado, porque o vereador Paulo Búfalo já está aqui nos nossos estúdios. Então, das notícias da Metrópole de Campinas, a gente passa para as notícias do Legislativo, do que acontece aqui na Câmara de Campinas. Então, vereador Paulo Búfalo, primeiramente, seja bem-vindo, bom dia e um feliz ano novo. Bom dia, Gabriel, Viviane, equipe aqui da TV Câmara. Feliz ano novo também para todos, todas e todos que nós não encontramos ainda e que 2022 possa ser muito melhor do que foi 2021 para todos e todas nós. Vereador, então, mais uma vez, obrigada pela sua participação. E eu queria já começar com o senhor, lá no começo de 2021, aí, bancada do pessoal, previu um sistema para rastrear as doses da vacina, né? Contra a Covid-19. O objetivo é o fura-fila, né? Que, infelizmente, às vezes ainda é registrado aqui. Sim. Viviane, nós, desde o princípio, em particular, no mandato, nós focamos aí uns cinco eixos de atuação para que pudesse ter um planejamento do mandato. Então, a educação, a saúde, o meio ambiente, a cultura e a questão da memória, das lutas sociais como um todo. E um dos pontos que a bancada do pessoal, que tem procurado trabalhar muito unificada aqui, pautou, foi a necessidade de, diante da pandemia, aumento de contaminações, falta de testagem, inclusive, que agora virou uma panaceia, mas lá no início já se dizia que era necessário. Nós, então, procuramos apresentar esse projeto da transparência na vacinação, porque tem a ver com o estímulo das pessoas para que elas pudessem esperar. Naquele momento, havia uma escassez de vacina, né? Então, para que as pessoas pudessem ter uma compreensão da necessidade de entrar na fila e esperar. Também para haver um regulador dessa política pública e também para combater o chamado negacionismo. Porque tem muita gente dizendo para as pessoas, ah, não vacina, não vacina a criança, não vacina, não vá se vacinar, mas as pessoas estão se vacinando, as próprias estão se vacinando e se protegendo porque reconhecem que é importante, né? Embora neguem a ciência. Então, a ideia foi essa, né? Quando nós fundamentamos esse projeto, mas, lamentavelmente, não foi adiante e não foi aprovada aqui pela cidade de Campinas, embora, pelo país afora, há várias experiências que foi adotado o projeto e que tem dado certo nessa orientação para as pessoas. Vereador, neste um ano, né? Após a vacinação iniciar na cidade de Campinas, que avaliação que o senhor faz da questão de testagem, da questão da descentralização dos postos de vacinação? No começo nós tínhamos cinco, depois passou para todos os centros de saúde, horário marcado, que avaliação que você faz de como a cidade está lidando nesta pandemia? Veja só, Gabriel, o SUS, ele já, ao longo da sua história, ele se constituiu como um instrumento fundamental, não só de proteção da saúde, de atendimento em saúde, mas também de proteção. Então, o Brasil, ele foi pioneiro num programa de vacinação extremamente amplo que eliminou um conjunto de doenças ao longo da sua história. Nesse momento, nós, lamentavelmente, nós ficamos patinando nessa questão da vacinação pelas posturas do próprio governo federal, como foi revelado já na CPI da pandemia, enfim. E assim que nós tivemos à disposição as doses, né? Esse potencial do SUS se revelou novamente, como com muita musculatura, com muita eficácia, e acabou fazendo avançar muito rapidamente a vacinação no país. Agora, nós queremos que isso prevaleça no caso da vacinação para as crianças, né? Que é fundamental para essa questão da retomada das aulas. Eu ouvia há pouco aqui esse relato de já terem uma data de retorno. Eu acho importante nós planejarmos as coisas. Mas as incertezas de novas variantes, da velocidade de contaminação, requer que nós estimulemos as pessoas a vacinarem, porque não tem, não tem nas nossas escolas, sou professor, continuo sendo professor, estou em sala de aula, sei o que eu estou dizendo. Não há esquema que tenha sucesso se nós não tivermos a vacinação das crianças. Porque testagem não tem, nesse momento nós estamos vendo, as pessoas estão buscando a testagem, essas orientações que o epidemiologista há pouco passou aqui, elas são muito importantes, mas o país, lamentavelmente, também não se preparou para poder fazer a testagem em massa, que diziam lá no início. E nesse momento em que ela é mais necessária, nós não temos a testagem. Então, é preciso vacinar, vacinar e vacinar para poder garantir o retorno às aulas, né? Em condições positivas, e que nós possamos retomar com saúde e proteção à vida. E o senhor citou aí testagem, né? Tem um projeto aqui que, das bancadas do PSOL e do PT, que prevê a realização de testes para a detecção da COVID em alguns grupos, né? Da população, como os profissionais que se expõem ao vírus, as pessoas com doenças crônicas ou também com baixa imunidade. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre esse projeto. E uma outra pergunta, como que é aí juntar o PT, o PSOL, essas bancadas, né? É importante em prol da população? Não, Viviane, sobre o projeto. Esse projeto, ele já foi derrotado aqui na Câmara Municipal, né? Pela própria base de sustentação do governo. Mas se nós pegarmos a data desse projeto, quando ele foi apresentado, ainda foi lá em meados de 2021, lá para o mês de março, abril, ali no início ainda do mandato, né? Num contexto em que todos falavam da necessidade dessa testagem em massa também, a Organização Mundial de Saúde. E todo mundo dizia, é necessário testar, enfim. Nós procuramos apresentar para a cidade de Campinas essa necessidade, lamentavelmente não foi adiante. Mas nós continuamos dizendo da necessidade, e agora nós estamos vendo isso, né? Isso prevalecer de fato. Sobre a unidade das bancadas aqui de esquerda, que envolvem o PSOL, o PT e o próprio PCdoB, nós entendemos que o momento histórico do país, né? Ele não é só de retrocesso. Ele tem contornos, assim, que ganham musculatura, setores da ultradireita, que negam a vacina, que negam os cuidados, que não usam máscara, enfim. Então, nós, entre outros motivos, nós constituímos essa unidade, entendendo que aqui também, no município, ela é fundamental, né? Para poder pautar essas questões populares, sociais, que vêm dos movimentos sociais, enfim. Então, a gente avalia que é positiva essa unidade, que nós temos trabalhado aqui na casa, inclusive em outras frentes, na Comissão do Campo Grande, nas comissões de educação, onde somos maioria, na Comissão de Cultura e de Direitos Humanos aqui da casa. E a gente vê que isso tem dado um certo resultado aqui. E já, já nós vamos falar sobre a Comissão Especial de Estudos do Campo Grande e também sobre a Comissão de Cultura, e o senhor é presidente, que foram importantes trabalhos realizados em 2021. Vereador, quero continuar nesta área da saúde, porque se discute até hoje sobre o passaporte da vacina, se é necessário, qual que é a importância, tem município que aderiu, tem município que não. Existe um projeto de lei, pelo menos era proposta, para que se aderisse o comprovante vacinal em uso coletivo. Qual que é a importância de você estar em sociedade, estar em um ambiente coletivo e ter esse comprovante vacinal? Olha, Gabriel, nós não podemos, mesmo sendo uma Câmara Municipal, nós não podemos olhar só para a cidade de Campinas. E nesse caso, no caso da pandemia, da Covid, olhar para as experiências internacionais. Então, os países europeus tiveram que lançar a mão dessa exigência para poder fazer avançar a vacinação, a cobertura vacinal. E nós entendemos também que o chamado direito individual das pessoas, eles não podem sobrepor um direito coletivo da proteção da saúde pública. Por isso, o passaporte, ele é um instrumento de estímulo a isso. O passaporte no estádio de futebol, o passaporte na igreja, o passaporte nos espaços de grande aglomeração, ele não vai tolher ninguém que queira dizer, ó, não vou tomar vacina. Só que também não vai permitir que essa pessoa se desloque no meio de outras pessoas e vá disseminando o vírus. Então, nós entendemos que o passaporte tem esse papel. Aqui na cidade de Campinas, nós, antes da apresentação desse projeto, havia várias iniciativas, inclusive, para restringir o pedido do passaporte, projetos aqui na casa, debates nessa casa, que ganharam contornos, assim, dramáticos, um caso de racismo aqui no plenário da Câmara. Então, nós entendemos que é fundamental que o Estado, então, o governo, ele tem esse instrumento. E a Câmara Municipal, ela precisa dar esse instrumento ao Executivo Municipal, né? E, portanto, o projeto foi com essa intenção. Vereador, ainda na área da saúde, uma luta tem sido aí a construção do centro de saúde ali no São Vicente. Isso. Aí, Viviane, o que ocorre? O prédio daquele centro de saúde, que é do... O prédio, ele estava já comprometido há alguns anos. Houve uma interdição e iniciaram-se, então, as tratativas aí de uma contrapartida de uma construtora da cidade para poder construir o outro centro de saúde. ali no... É o centro... No Jardim São Gabriel, né? O centro de saúde é do São Vicente, mas a construção no Jardim São Gabriel, nesse caso, né? Que é ali muito próximo. E, então, nós começamos a mobilizar a população porque, embora essas tratativas tenham sido feitas, as placas já estavam no local, a área definida, a obra não estava saindo do papel. Então, mandatos, como o mandato do vereador Cecílio, o nosso mandato, o mandato da vereadora Guida, atuamos ali coletivamente, mobilizando naquela... O próprio presidente da casa, que eu ia me esquecendo, né? O vereador José Carlos. Nós tomamos iniciativas e dialogamos com o Executivo e com o Conselho Municipal e Local de Saúde para poder, agora, essa obra estar em andamento lá nesse local. Vereador, a gente está falando bastante de saúde, de pandemia, e acho que ficou evidente o que a Covid-19 fez em relação a emprego, em relação às pessoas em situação de vulnerabilidade social. E no início de 2021, a bancada do PSOL protocolou o projeto de lei sobre a renda básica, justamente pensando nesta população que está em situação de vulnerabilidade social? É, essa foi, talvez, a pauta que tenha disparado essa elaboração. Mas ela tem a ver, Gabriel, com o instrumento de combate a essa extrema vulnerabilidade que o município lhe precisa dispor. Se nós pegarmos ali, a última pesquisa que eu me atualizei, em torno de 2015, 2016, havia dados, sistematizados, que na região metropolitana de Campinas, uma das mais ricas do país, com políticas públicas, que nem o Bolsa Família, por exemplo, atuando, havia cerca de 15 mil famílias abaixo da linha da miséria, porque são famílias não identificadas. Então, cada município, ele precisa ter também um instrumento que ele faça a busca ativa e tenha, portanto, de onde tirar recursos para poder dar esse suporte inicial, para essas famílias deixarem essa condição de vulnerabilidade, enfrentar isso. Então, essa foi a ideia. Houve um projeto semelhante, apresentado pelo governo do PSOL na cidade de Belém, que é o Bora Belém, que foi numa articulação com o governo do Estado e já está rendendo um bom atendimento a essas famílias vulneráveis. Então, foi daí que nasceu essa ideia. Lamentavelmente, o projeto não prosperou, mas o Executivo Municipal me parece que tem adotado aí alguns projetos, no caso das crianças órfãs e tal, que dialogam um pouco com esse projeto. Eu só destaco aqui que no mesmo dia que esse projeto foi rejeitado aqui pela Casa, a Câmara também aprovou um projeto dando redução de IPTU para grandes galpões na cidade. Então, eu quero só destacar esse contrassenso da Câmara de Campinas. E, vereador, ainda nesse sentido, o senhor tem como objetivo oferecer transporte público gratuito para quem está sem trabalho, uma forma de ajudar na locomoção dessa pessoa e até na busca de emprego. Isso, isso. Mesmo esse projeto é um pouco contestado aqui pela Casa, mas todos aqui que estudam o transporte coletivo sabem, Viviane, que nós precisamos buscar uma nova forma de financiamento do transporte. Porque esse que nós estamos vivendo de remunerar na catraca e através de subsídio da administração, a partir, então, de uma situação... Os ônibus só rodam quando rodam lotados, rodam dando lucro. Esse tem sido um drama na pandemia e para a qualidade de vida das pessoas. Então, nesse sentido, o nosso projeto, além de pensar esse benefício para o desempregado buscar a sua... Voltar a buscar emprego, buscar uma... Ter um instrumento ali que estimule ele a fazer essa... Essa... Rodar em torno do emprego, se locomover ou também usá-lo para o lazer, né? Nós entendemos que é um projeto também que estimula esse debate de uma revisão do financiamento do transporte coletivo, assim como vem sendo debatido em outras partes pelo Brasil afora. Vereador, outro debate que aconteceu aqui na Câmara de Campinas, e aí, claro, em outros municípios também, é o projeto de lei que prevê o encerramento do zoológico localizado no bosque dos Jequitibás, animais de grande porte que vivem, às vezes, em jaulas inadequadas, que precisam ser transferidos. A gente sabe que o bosque tem um papel importante de preservação, de educação ambiental, é um espaço de lazer. Qual que é a preocupação? Chegou para o senhor denúncia? Veja só, nós assumimos um compromisso durante a campanha com setores do campo da proteção animal, movimentos de protetores, protetoras, que defendem o fim do zoológico. Eu quero destacar aqui, não é o fim do bosque dos Jequitibás. Ele continuaria existindo enquanto espaço de lazer, de diversão, de encontro das pessoas, de esporte. Porém, o entendimento é de que, é um entendimento novo, porque os zoológicos no mundo inteiro têm uma história, a gente sabe disso ao longo do tempo, mas o entendimento é de que esse confinamento, embora possa trazer para as pessoas ali a contemplação possa ser interessante, para os animais é uma tortura, porque ele vive, ele é retirado do seu ambiente e vive toda a sua vida confinado em espaços adequados. Então, a ideia desse movimento que nos estimulou a propor esse projeto é de que esses animais de grande porte pudessem ir para santuários que já existem aqui na região e lá eles pudessem viver o restante da vida deles. E que o bosque dos Jequitibás cumprisse, então, um outro papel, que é ter o papel de cuidado de animais silvestres, de animais domésticos que necessitam de uma proteção, de um atendimento médico, pode continuar tendo esse papel, mas o confinamento de animais para contemplação, nós entendemos que não cabe mais nessa, na nossa sociedade. Então, por isso, nós propusemos esse projeto que ainda vai ter um grande debate pela frente. Vereador, fala um pouquinho agora de cultura, porque o senhor é o presidente da Comissão de Cultura aqui da casa, uma comissão permanente, e no ano passado, várias reuniões aconteceram e vários debates importantes também. Um dele falou aí sobre o Plano Municipal de Cultura, um desses debates, né? Como assim, Plano Municipal de Cultura? Explica para a gente. Viviana, é importantíssimo que você tenha tocado nesse assunto, porque a pandemia atingiu muitos setores e o setor cultural foi um daqueles mais atingidos. Foi o primeiro a parar, os eventos, os espetáculos, enfim, né? O trabalho cultural. Depois, eles conseguiram uma conquista importante com a lei de emergência cultural, chamada Lei Aldir Blanc, e isso tem se desdobrado, que fez com que do governo federal, depois de uma luta, uma mobilização intensa, reverter esses recursos diretamente para artistas, para espaços culturais, para que eles conseguissem sobreviver. E essa energia que se traduziu na Lei Aldir Blanc, aqui na cidade de Campinas, teve uma década de muita mobilização de artistas, trabalhadores da cultura, que conquistaram um novo formato do Conselho Municipal de Política Cultural, o Plano Municipal de Cultura, muito bem traçado, com metas, com financiamento, com projetos, e também o Sistema Municipal de Cultura. O nosso papel, e eu fiquei muito feliz em ter presidido essa comissão, foi fortalecer, dar musculatura, dar voz a esse Conselho Municipal de Política Cultural. Eu digo o seguinte, a minha presidência na Comissão de Cultura e o nosso mandato vai passar, em algum momento acaba, mas o Conselho Municipal de Política Cultural da cidade, ele precisa ter vida longa, e ele precisa ser fortalecido, enquanto o instrumento que vai apontar os caminhos da cultura da cidade, vai apontar o financiamento e, necessariamente, pelo protagonismo direto, vão fazer a cultura da cidade de Campinas. Por isso, eu fico muito feliz nesse período, foram vários debates, mas acho que o foco principal foi o fortalecimento desse Conselho aqui na nossa cidade. O vereador, e eu lembro que no final de novembro, já que a gente está falando de cultura, a comissão discutiu também sobre o Carnaval na época, se havia condições de ser realizado agora em 2022. E chega um questionamento aqui, através do número do nosso WhatsApp, 19, o nosso DDD, 978293776, lembrando que você pode enviar o seu questionamento ou sua pergunta para o vereador Paulo Búfalo. A Isa de Barão Geraldo, ela pergunta justamente sobre isso. Vereador, vamos ter Carnaval em Campinas? É pouco provável, Isa. Naquele momento, eu me lembro que nós acolhemos um conjunto de questionamentos que envolveu desde setores que estavam se preparando para poder realizar o Carnaval, setores que demandavam e apelavam para que o Poder Público Municipal tomasse uma decisão em relação a isso, porque demandam um planejamento, e setores que nos trouxeram a seguinte demanda, o Carnaval, o Poder Público, autorizando ou não, o Carnaval vai existir. Então, e que faziam um apelo pela não violência, porque se uma pessoa, duas pessoas ou três pessoas, elas se organizarem numa praça e começarem a tocar um samba ou começarem a fazer uma marchinha, tem uma certa liberdade, nós temos falado muito nessas questões de liberdade nesse momento. No dia da nossa reunião, o Executivo Municipal, embora a secretária estivesse aqui na reunião, o Executivo, na noite daquele dia, disse que não haveria Carnaval na cidade de Campinas. Nós fizemos uma cobrança, inclusive, porque dizer que não vai ter Carnaval, qual Carnaval? O Carnaval de Salão, o Carnaval de restaurantes, de casas de show, de eventos. Aquele particular e o público. Qual Carnaval não vai ter? Nós aguardamos ainda uma resposta disso, porque se não tiver uma decisão contundente da administração que cite isso, inclusive, nós podemos achar que o que não pode é o Carnaval público, é o Carnaval do povo, mas o Carnaval particular estará autorizado. Então, Isa, nessa reunião, nós tiramos que final de janeiro, meados de fevereiro, nós faríamos um novo encontro para poder, aí sim, apontar a posição do governo municipal. A comissão continua com esse compromisso e deve chamar a Secretaria de Cultura a se manifestar a respeito do tema. vereador, quero voltar no assunto aqui de educação que está muito aliado com a saúde, porque a Terezinha do Campo Grande, ela pergunta, vereador, como professor, o senhor sabe exatamente o que nós professores passamos todos os dias, como lidar com este retorno às aulas que foi confirmado ontem, teremos que ser psicólogos e professores ao mesmo tempo, como fazer? eu não tenho muito a resposta, né, Terezinha, mas eu acho que nós precisamos apontar os equívocos de decisões como essa. Eu tenho, por exemplo, diante dessa questão que é dita, as escolas estão preparadas, eu tenho convidado os pais e as mães a visitarem os banheiros das nossas escolas, visitem os banheiros das escolas e vocês, inclusive os banheiros dos professores, dos trabalhadores das escolas e vocês verão se há condições nessas escolas de haver encontros coletivos durante a pandemia. Esse é um caminho. A segunda questão, nós temos que seguir disputando essa narrativa da vacinação. Nós precisamos que as pessoas estejam vacinadas. os trabalhadores e as crianças. Ah, mas tem a liberdade daqueles que não querem se vacinar. Volto a dizer, a liberdade individual ela não pode sobrepor a liberdade coletiva. Seguir cobrando a testagem como o Ministério Público aqui de Campinas está cobrando do Executivo Municipal para que haja testagem dos trabalhadores e trabalhadoras antes do início das aulas. e dizer para os dirigentes os dirigentes da educação parem de tentar combinar o seu calendário com o vírus. Dialoguem com os trabalhadores, dialoguem conosco, professores, educadores, educadoras. Porque enquanto vocês continuarem dialogando com o vírus e priorizando as discussões em relação ao mercado da educação pública, vocês vão continuar errando e a pandemia só vai se estender. Mais questionamento chegando através do número do nosso WhatsApp 19, o nosso DDD 978293776, o Tiago do Centro. Ele diz, vereador, ontem estive com o senhor lá na Prefeitura, no ato público de monitores e agentes de educação infantil. Que fim teremos? Será que vamos conseguir o enquadramento na carreira do magistério? Bom, Tiago, então, ontem, talvez você tenha ouvido o que eu falei, essa é uma luta de décadas, nesse momento aqui, ela está amadurecida do ponto de vista político e jurídico, é possível assimilar essa demanda do enquadramento de monitoras e agentes de educação infantil na carreira do magistério, porque elas desempenham um papel docente e há parâmetros legais para que isso ocorra. Essa decisão demanda uma iniciativa política, por isso, ontem, nós entregamos ao chefe de governo, como o prefeito Dário, segundo foi nos informado, está em quarentena, nós entregamos ao chefe de governo, mas nós queremos que o próprio prefeito nos receba e receba a comissão de monitoras, porque isso demandará uma decisão, esse reconhecimento de uma decisão política. E não me venha dizer que não tem recursos, porque os recursos que podem ser utilizados para isso estão sendo anunciados para desapropriação do tal Casarão ali na Avenida Júlio de Mesquita. Eu estimo que não custará ao município menos de 20 ou 30 milhões de reais ali aquela desapropriação. Portanto, a prioridade é que é a questão central, não necessariamente os recursos a serem investidos nessa questão, nessa demanda tão importante dos educadores e educadoras da educação infantil do município. Vereador, vamos falar um pouquinho da Comissão Especial de Estudos sobre o desenvolvimento do Distrito do Campo Grande. O senhor foi o relator, né? O que mais te chamou a atenção ali? Bom, nós procuramos aí, né, quando eu assumi a relatoria e em acordo com o presidente, o vereador Cecílio, o restante da comissão, fazer um processo que pudesse ouvir especialistas, pesquisadores do distrito e também ser um espaço de escuta da comunidade. então, os encontros foram isso. Bom, o que me chamou a atenção? Que o reconhecimento de que toda estrutura e todas as políticas públicas do distrito ao longo da sua história foram conquistadas com muita mobilização, com muita iniciativa, com muita voz pública do povo, apontando as necessidades. Porém, uma outra questão é da potencialidade do próprio distrito. Hoje, conta ali com o Instituto Federal, há uma luta intensa que foi pautada no relatório final da necessidade da gente ter um campus de uma universidade federal lá no distrito para poder trabalhar essa questão da geração do conhecimento também, enfim, para as pessoas terem onde estudar, onde construir o seu conhecimento. Nós temos que retomar duas discussões centrais que foram realizadas ainda no debate do plano diretor. Uma delas é a conexão do distrito com o distrito do Ouro Verde, a região de Viracopos e o próprio distrito da Aparecidinha e de Barão Geraldo através de um sistema ferroviário. Não dá mais para a gente ficar nessa coisa de deslocamento sob pneus e, portanto, esses ramais que saem do centro da cidade e levam até o distrito e a pessoa precisa se deslocar do distrito para um outro, ela tem que vir até o centro. Então, essa questão, nós precisamos retomar com urgência porque isso vai potencializar as oportunidades lá do distrito e a questão ambiental que está ligada a essa questão do transporte porque aquela região eles nos trouxeram um aprendizado fantástico por conta do grupo de cicloativistas que tem lá, que pensam o uso da bicicleta não só para o deslocamento do trabalho, ou melhor, não só para o lazer, mas também para o trabalho, para o seu cotidiano, então, traz essa demanda, então, é preciso e nós destacamos criar uma rede de ciclovias que possa garantir esse deslocamento entendendo que isso fará bem a mobilidade urbana e também ao meio ambiente que o distrito ele é muito promissor nesse sentido da proteção ambiental, não só pela APA que foi criada lá recentemente, mas também por mananciais importantes da cidade de Campinas que passam pelo distrito. Então, destacaria isso, é evidente que o relatório ficou longo, mas ele está público nas nossas redes sociais para aqueles e aquelas que queiram conhecer. Vereador, são mais de 20 demandas que são importantes para a cidade, área de moradia, a regularização fundiária, a importância de ter uma agência dos Correios no distrito do Campo Grande. Este relatório, ele foi enviado à Prefeitura e para este ano de 2022. Tem como fazer essa fiscalização, esse acompanhamento para saber se o Executivo consegue fazer o que foi apontado ali? Olha aí, o Gabriel fez a lição de casa ler as demandas lá do relatório, é isso, essa é a ideia, porque quando a Câmara cumpre esse papel de fazer um levantamento das demandas ouvindo a comunidade, é preciso que venha na sequência a política pública, o suporte financeiro, econômico, então isso foi encaminhado, foi encaminhado à presidência da Câmara, foi encaminhado ao Prefeito e a ideia é que o Prefeito possa passar isso às suas secretarias no sentido de, no futuro, que as políticas sejam orientadas para poder atender essas demandas que foram levantadas pela Comissão. Então, essa fiscalização vai ser uma demanda de 2022 e o que mais? Qual vai ser o foco aí do vereador do senhor para esse ano? Então, é evidente, como você falou, Viviane, nós devemos agora, nesse caso, específico lá do distrito, nós, inclusive, constituímos uma frente parlamentar para que possa dar consequência àquilo que nós ouvimos, dialogando, buscando recursos através de emendas parlamentares, enfim, nós devemos seguir nesse contexto. Nós vamos, agora, logo no início do ano, como há uma pesquisa, inclusive, que aponta que 80% das pessoas, elas querem, defendem essa cobrança do passaporte da vacinação. Nós pretendemos seguir nesse diálogo, no entendimento, não de que nós vamos tensionar com ninguém, com negacionista, ou com quem não quer se vacinar, no entendimento que esse instrumento estimula as pessoas a se vacinarem. E devemos, na linha do que nós já discutimos aqui, seguir nesse trabalho, tanto de fortalecimento do Conselho, como da revisão de demandas que foram levantadas. Então, por exemplo, o desdobramento do destino do prédio da Liderwood, que a expectativa é que seja doado para a cidade de Campinas, que o museu da cidade possa ser reinstalado naquele espaço, que esse debate siga adiante. Nós queremos cobrar isso. Há uma outra situação, recebi a informação recente aqui do próprio gabinete do prefeito, de que a área onde estava sendo construída a Praça Iácea Arafate, lá como uma homenagem, há um memorial lá, inclusive, muito bonito lá nessa praça, nesse espaço, ali na região leste da cidade de Campinas, recebemos a informação que essa área é do... da União, e, portanto, a Prefeitura teria que ter a posse para poder, de fato, consolidar aquela praça. Nós queremos também buscar, através dos nossos deputados, fazer esse diálogo para ver se a gente consegue viabilizar essa transferência aqui, entendendo a importância dessa homenagem para a comunidade aqui da... comunidade árabe aqui na... na nossa cidade. Enfim, e vamos seguir nesses debates da luta pela educação, nesse caso, agora, essa luta da... da presença das monitoras na carreira do magistério, da questão que envolve o bônus Fundeb, da própria fiscalização dos recursos do Fundeb aqui na cidade. Nos próximos dias, eu devo estar apresentando um projeto de revisão da... de uma lei da minha autoria mesmo, que criou um relatório de gestão financeira da educação. E, para as próximas semanas, uma coisa imediata também, devemos apresentar um questionamento do aumento da conta de água aqui na cidade de Campinas, que a gente considera que ao longo... ele foi abusivo não só agora, mas ele tem sido ao longo da última década. Então, nós queremos questionar isso, voltar a dialogar com o Ministério Público do Tribunal de Contas, né, sobre essa forma tanto de definição do reajuste, como da aplicação desse reajuste aqui na cidade. Vereador, o trabalho vai ser intenso, né? As reuniões da casa voltam já no mês que vem, só que por causa do aumento dos casos de Covid, também, da reforma que está acontecendo aqui na Câmara, vai ser tudo de maneira remota. Isso muda o trabalho do senhor ou não vai influenciar? Como que vai ser? Como que vai ser o seu contato com a população? Não, é mudo o trabalho, né, Viviane, mas tem sido um aprendizado também essa questão desse trabalho à distância, enfim. É uma situação que a gente considera que é muitas vezes uma reunião que demandaria um deslocamento, ela facilita muito, nós podemos realizá-la a partir dos meios eletrônicos, mas também há outras situações, em que as pessoas querem nos ver, querem dialogar, apresentar os seus projetos. Vim há pouco, inclusive, do Centro de Saúde que leva o nome da doutora Maria Aide aqui na Vila IP, fui conhecer o projeto da Farmácia Viva e fui questionado como que eu posso ajudar a mobilizar esforços para viabilizar esse projeto. Então, uma coisa como essa não dá para ser de meio eletrônico, você precisa se deslocar. Então, nós vamos combinar essa ação aqui mais institucional através das telinhas, inclusive aqui da TV Câmara e essa mais do diálogo, da presença nos bairros, nós vamos com toda a proteção possível, mas nós devemos manter isso, porque, afinal de contas, as pessoas também querem tomar um café com a gente, enfim, nós vamos cumprir esse papel. E a gente, claro, aqui da TV Câmara vai acompanhar todo o trabalho do senhor. Vereador, muito obrigada, viu, por se disponibilizar, vir aqui até os nossos estúdios e falar um pouquinho, né, de como foram os trabalhos ao longo de 2021 e das expectativas para esse ano. Muito obrigada. E é que agradeço, Viviane, Gabriel, a equipe aqui da TV Câmara, o Rubenildo, que hoje está me acompanhando aqui, que além de atuar na minha assessoria também, é da Ecos, uma associação que trabalha com educação, cultura aí na cidade e a gente quer agradecer aí todo o empenho da TV Câmara aqui e transmitir o nosso trabalho para a cidade. Nós aqui agradecemos, muito obrigado, a presença do vereador Paulo Búfalo aqui nos nossos estudos e a gente segue aqui com as notícias do Legislativo porque o presidente aqui da Câmara, o vereador Zé Carlos, quer unir os parlamentares da região metropolitana de Campinas para buscar mais recursos contra a Covid-19. É isso mesmo, viu, Gabriel? ontem o vereador Zé Carlos que também é presidente aqui da Câmara e da Associação do Parlamento da RMC esteve com Gustavo Reis, ele que é prefeito de Jaguariúna e também presidente do Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana de Campinas. E olha só, essa reunião aconteceu ontem e teve o seguinte objetivo, unir parlamento da RMC e Conselho dos Prefeitos para buscar recursos para combater a Covid-19 em todas as cidades junto ao governo do Estado. Eles gravaram um vídeo comentando sobre essa reunião. Estou recebendo aqui no gabinete o Zé Carlos que é presidente do Parlamento Metropolitano, vereador e presidente da Câmara Municipal de Campinas. Obrigado, Zé Carlos. Gustavo, eu que agradeço aqui a recepção. Nós estamos aqui com o intuito de buscar junto a você que é o presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas juntamente com os outros 19 prefeitos e juntamente com o Parlamento da Região Metropolitana de Câmaras Municipais que eu sou o presidente para que a gente busque recursos para o enfrentamento do Covid-19 junto ao governo do Estado. Então eu quero agradecer a tua participação, a tua hospitalidade aqui para que a gente consiga esses recursos para amenizar o sofrimento dos nossos munícipes aqui da Região Metropolitana de Campinas. Muito obrigado, Gustavo. Conte comigo, Zé Carlos, acho que essa união de forças do Parlamento Metropolitano das Câmaras Municipais e dos prefeitos é fundamental para a gente combater o coronavírus, um inimigo comum. Isso, inclusive, foi tema da reunião da nossa região metropolitana junto aos 20 prefeitos. Então nós estamos juntos nesse projeto. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Zé. A gente vai falar agora de uma profissão que é bastante antiga, só que mesmo assim muita gente não conhece e ainda não é valorizada. Tem parlamentar aqui da casa que é a favor dessa profissão e de divulgar esses profissionais. Os detalhes dessa profissão, qual é, afinal, é a Mariana Meira que conta pra gente. Você já deve ter sido atendido por esse profissional caso tenha tido alguma queixa ocular, mas o nome dele é um pouco desconhecido pra muita gente, optometrista. O optometrista, ele é um profissional de nível superior que ele está voltado pra avaliação da saúde primária visual da população, de toda uma sociedade. e ele vai fazer toda a avaliação aonde ele mensura a necessidade de um uso de correção como hipermetropia, miopia, astigmatismo, mas não só isso, ele vai avaliar dentro de uma ficha de anamnese, mesmo antes de qualquer procedimento, se essa pessoa ela precisa de um optometrista naquele momento ou se precisa primeiro fazer uma avaliação com um profissional da área da saúde médica. A palavra optometria vem do grego, é uma junção de opto que significa visão e metria que significa medida. Apesar de o nome ser pouco divulgado, a optometria é uma profissão que data do início do século passado. A optometria, apesar de pouco conhecida, ela vem de longas datas. No Brasil se tem a notícia ali pelos anos de 1932, quando foi feito dois decretos, um de 1932 e outro de 1934. E ali, no artigo 38, constava que era proibido o optometrista abrir consultório para atendimento de clientes. Bem, naquela época não existiu o optometrista de nível superior. Então, tudo indica que ele foi feito aquele decreto para os optometristas práticos, com razão. Mas hoje, segundo o advogado, já há até ensino superior em optometria e as necessidades mudaram. Em dezembro, então, o Supremo Tribunal Federal ratificou uma decisão que havia sido tomada em outubro, mantendo a validade dos decretos. Ele decidiu por unanimidade, a partir de uma ação movida pelo Conselho Brasileiro de Óptica e Optometria que esses profissionais poderiam atuar na saúde primária da visão. E aí, ele vem novamente argumentando, ele acolheu praticamente toda a argumentação feita e determinou que aquela decisão não valeria para os optometristas de curso superior, o que quer dizer que esses profissionais podem agora exercer a profissão. E, mesmo assim, frisou que tem que ser regulamentado pelo Congresso. Uma das demandas agora da categoria é de que o profissional possa ampliar ainda mais sua atuação trabalhando, por exemplo, em unidades básicas de saúde, onde há uma demanda reprimida por atendimentos de queixas oculares. São pessoas que muitas vezes ficam muito tempo numa fila de espera e que não necessariamente precisariam passar apenas por um oftalmologista. Essa é uma possibilidade real com a última decisão do STF, diz o vereador Fernando Mendes. O parlamentar é um defensor da classe trabalhista há muitos anos, sendo autor de um projeto de lei de 2017 que visava o reconhecimento da profissão em Campinas. A Câmara Municipal de Campinas, vamos dizer assim, está de parabéns pela recepção e pelo interesse de entender sobre optometria. Eu tive o cuidado de conversar com todos os vereadores, com o presidente da Câmara. Aqui na casa nós fizemos três audiências públicas, chamando, inclusive, os médicos também, houveram muitas discussões. Nós conseguimos criar um projeto chamado Outubro Brilhante, que é um projeto de popularização da optometria para fazer triagem primária. Nós conseguimos já atender mais de duas mil pessoas, deu uma parada por causa de pandemia. Nós conseguimos fazer um projeto aqui do gabinete optométrico, onde o prefeito Jonas Donizete, o então prefeito de Jonas Donizete, ele sancionou esse projeto em meio a uma série de contrapontos dos médicos que não querem que isso aconteça. Enfim, a Câmara sempre deu um apoio. Presidente do Instituto Iris em Campinas, Ana também estuda ainda outras atuações para os optometristas da região. O Instituto Iris, ele vem com apoio da Câmara na pessoa do vereador Fernando Mendes, onde a gente trabalha tanto na parte jurídica, educacional e também com projetos que auxiliem a melhora da população. Hoje nós estamos formulando um projeto onde coloca optometrista também dentro das escolas, como agente primário da saúde visual, como existem outros agentes não médicos dentro das escolas para avaliar essas crianças, onde 80% delas não tem um bom rendimento escolar em função de algum distúrbio. E esse distúrbio, ele pode ser uma hipermetopia, uma miopia, um astigmatismo, mas também pode ser uma disfunção óculomotora. Vivi, a gente continua agora com o balanço dos vereadores das comissões. Agora é uma comissão de representação que o vereador Luiz Rocinha é o presidente. Exatamente, viu, Gabriel? Quem conhece Campinas deve se lembrar aí do teatro do centro de convivência, muito famoso na cidade. Ele ficou fechado por um tempo e agora está passando por reformas. E para acompanhar todo esse processo, foi criada uma comissão de representação que fez até visitas lá no local. O presidente é o vereador Luiz Rocinha e ele também falou com a nossa equipe. O vereador Luiz Rocinha que é presidente da comissão de representação da reforma do teatro do centro de convivência falou da atuação do grupo em 2021. Depois de anos, mais de uma década fechado o teatro do centro de convivência criou uma expectativa muito grande na população de Campinas principalmente no segmento cultural. E com o início da reforma com o recurso que veio do governo do estado havia necessidade da câmara acompanhar para ver que estágio que andava esse processo da primeira fase de reforma que é uma reforma estrutural para eliminar os problemas estruturais que acabaram levando ao fechamento do teatro. No final do ano passado a comissão fez uma visita técnica no centro de convivência com engenheiros e técnicos responsáveis pela obra para fiscalizar a situação no local. Houve assim da nossa parte uma surpresa agradável no sentido de ver que as obras estavam acontecendo dentro do cronograma e a qualidade técnica das intervenções permite a gente dizer que o teatro do centro de convivência vai voltar renovado em plenas condições de cumprir a sua missão. A obra do teatro do centro de convivência está orçada em cerca de 18 milhões de reais. Os recursos são de um convênio com o governo do estado de São Paulo e a reforma inclui toda a parte estrutural do prédio. É claro que o desafio agora é conseguir recursos para a segunda etapa que é o acabamento a parte da sonorização iluminação a parte cenográfica além das poltronas melhoravam o acabamento de todos os espaços. O parlamentar comentou os próximos trabalhos. Nós estamos acompanhando com essa comissão as ações que o governo vem fazendo no sentido de garantir assim que acabar a primeira fase a gente possa iniciar a segunda e o mais rápido possível retomar esse teatro que é o coração cultural da nossa cidade. E uma outra comissão que tem bastante atuação aqui dentro da Câmara é a de educação e esportes. Olha só, foram 15 reuniões e 48 projetos aprovados. Vamos relembrar então um pouco desse trabalho. Houve sete reuniões da comissão no último semestre do ano passado. Os principais pontos discutidos foram a questão da vacinação e a volta às aulas. Nós fizemos inúmeras reuniões ordinárias todos os meses. Fizemos também várias reuniões extraordinárias tanto para aprovar projetos relacionados à educação e a esporte. Todos os projetos da casa de lei que dizem respeito a esses assuntos passam pela nossa comissão para aprovação. Então foram também aí dezenas quase centenas de projetos aprovados durante todo o ano. Relatados e aprovados. O vereador Gustavo Peta que é o presidente da comissão de educação e esporte destaca que no ano passado a comissão esteve envolvida no principal debate educacional de 2021 justamente os impactos da pandemia na educação. Nós sabemos que nós vivemos um ano de uma tragédia humanitária nós perdemos muitas vidas muitas pessoas deixaram por conta de uma resposta também atrasada equivocada do governo federal em relação à saúde pública e isso impactou na educação. Por um bom período no ano as aulas foram feitas a partir de atividades remotas nós não tivemos as escolas abertas ao público e isso evidentemente trouxe consequências negativas para o aprendizado. Também foram realizadas visitas em escolas do município durante o ano passado o secretário de educação José Tadeu Jorge e o secretário de esporte Fernando Vanin apresentaram na Câmara Municipal de Campinas os projetos e os planos de governo para os próximos anos com a Secretaria de Educação entre os assuntos os agentes e monitores de educação infantil o projeto de lei para ter psicologia e assistência social nas escolas. Também uma discussão muito importante agora no fim do ano sobre o déficit de vagas na educação infantil em Campinas nós temos em torno de 5 mil crianças que estão procurando uma vaga e não tem acesso a essa vaga de 0 a 3 anos isso é um número muito impactante precisamos de uma reunião aqui com o Ministério Público com a Prefeitura para ver as medidas urgentes no sentido de resolver essa demanda que existe na cidade foram vários temas destaquei aqui os dois principais a educação no contexto da pandemia e a discussão sobre a falta de vagas na educação infantil da cidade com certeza esse tema continua presente aqui para 2022 Viviane Novaes muito obrigado pelas notícias do Legislativo da Metrópole de Campinas ótimo fim de semana e na segunda-feira a Mirna Abreu retorna aqui para o nosso Câmara Total exatamente viu a Mirna Abreu vai estar de volta aqui apresentando para vocês as notícias da Metrópole e também do Legislativo muito obrigado para você que acompanhou a gente aí ao longo de janeiro ela volta de férias e vai estar aqui com todo mundo na segunda-feira Gabriel muito obrigado pela sua companhia bom final de semana para você e para todo mundo que está assistindo a gente